Nobilíssimos advogados, nobilíssimas advogadas, estudantes de direito de uma forma geral que estão saindo da universidade nesse momento, aqui quem fala é Toninho, sou advogado e atuo na tribuna, estou com 15 anos de carreira e eu gostaria de lhes passar aqui um pouco da prática jurídica, processual, jurídica, para que vocês, quando saiam da universidade, que tomem posse da carteira da ordem advogada do Brasil, não, digamos, numa linguagem mais vulgar, caiam do cavalo com aquela visão romântica de justiça, tal qual quando a gente está na universidade, na academia. Aqui fora as coisas são diferentes. A justiça não se dá da forma como é escrita nos livros. O direito, que é a estrada que se leva à justiça, ele tem caminhos tortuosos, não pela própria lei, às vezes por ela, mas mais por os fazedores do cumprimento dessas leis, que são os técnicos da justiça, os advogados, os juízes, os promotores de uma forma em geral. Se você se formar, se formou, vai sair da universidade agora com a cabeça fresquinha de conhecimento, com aquele romantismo que vai mudar o mundo, é bom que você tenha uma ideia e saiba onde você está situado referente à geografia desse país brasileiro, chamado República Federativa do Brasil. Veja, no interior dos estados, as coisas não se dão como nas capitais. Nas cidades pequenas, a justiça não se dá como nas grandes cidades. Então, há um embrólio, há um envolvimento dos técnicos judiciários com o pessoal que trabalha na secretaria dos Foros, se sua cidade for do interior, eu estou falando aqui do interior do Ceará. Bras do Santo, Porteiras, Missão Velha, cidades pequenas aqui do interior cearense, as coisas não se dão da forma que era para ser feita e como a própria lei prega. Veja, nós temos um bando de servidores judiciais que, na verdade, são emprestados pelas prefeituras desses municípios pequenos. Isso acho que se dá em todo o Brasil, que a lei possibilita de cada estado, a lei de cada estado e as portarias dos tribunais de justiça de cada estado, possibilita essa troca de favores de funcionário. A prefeitura paga, a municipalidade paga o salário do funcionário e ele presta serviço na secretaria de justiça, das varas judiciais. Aqui no interior cearense se dá dessa forma e olha que eu digo com bastante conhecimento, que tem 15 anos de carreira. O pessoal é pago pela prefeitura, é um pessoal, muitas vezes, que não tem conhecimento jurídico, da prática jurídica, não entrou em concurso, não é público, judicial, perfeito pelos tribunais. Então, quem paga esse pessoal é a municipalidade. Veja, esse pessoal, ele sofre uma pressão do povo da prefeitura, para que as coisas atinentes às questões de prefeitura, de pessoas ligadas ao nicho político de cada político daquela região, se dê de forma diferenciada. Está entendendo? Então, na prática processual, isso tem prejudicado bastante a carruagem, principalmente, principalmente a concatenação dos atos processuais. Veja só onde essas pessoas interferem. Então, tem lá numa secretaria da cidade X. Esse servidor é emprestado pela prefeitura. Ele é amigo de um outro servidor que já serviu na vara, que também era da prefeitura. Esse cara passou num concurso, ou a mulher, não sei. Não. Pegou a UAB, passou na prova da UAB e começou a advogar. Então, fica aquele ciclo de amizade e carregam para a secretaria dos fóruns. Isso tem prejudicado muitíssimo o andar da carruagem processual, fazendo com que a justiça não seja pregada de forma coerente e correta, digamos. Portanto, é isso que ocorre, não só aqui em Brejo Santo, Porteiras, Missão Velha, sei lá, Mauritias, as cidades pequenas, mas em todas as cidades pequenas brasileiras há esse problema. Portanto, a concatenação dos atos processuais não ocorre de forma correta e a esteira processual, essas pessoas talvez façam segurar os seus processos e o processo de alguns colegas deles, essas pessoas faz andar. Aí você pergunta, doutor Toninho, mas e o juiz? O juiz não sabe de nada nas varas? Pode me processar amanhã, mas juiz que recém-chegados, principalmente esses novatos passados em concurso, eles não conhecem o andar da carruagem dentro de uma secretaria de fórum. Esses juízes, eles vêm geralmente de outros estados, passam em concursos, são concurseiros e querem crescer a todo custo e ter renome, então eles passam no concurso de juízes, mas eles não conhecem como é que funcionam as secretarias. Então, o sonho desse juiz é sair logo do interior do estado e ir para as cidades mais próximas da capital, querem morar numa capital que tem praia, bebida, cerveja gelada, camarão, lagosta. Portanto, o sonho desse juiz não é resolver processo, é simplesmente julgar o máximo de processo para ser logo promovido e saia da primeira entrância e suba para uma comarca de uma segunda entrância ou de terceira, né? E, consequentemente, chegar mais próximo da capital e desfrutar das benesses que a vida lhe proporciona, porque o salário de um juiz é muito bom. Então, essas pessoas emprestadas por as prefeituras que trabalham dentro dos fóruns têm prejudicado de forma ampla o andar dos processos brasileiros nessas cidades pequenas e é fruto, inclusive, de uma tese de mestrado que eu estou fazendo agora e, com certeza, eu vou bulir, eu vou mexer nessa questão, eu vou provar cientificamente que esse povo que presta serviço em fórum e conclui com advogados conhecidos daquela região e se você for de um campo político divergente do campo político que manda naquele município, as coisas para você ficam mais dificultadas, porque o juiz não vai praticar o ato processual, o promotor não vai praticar o ato processual, mas são o pessoal das secretarias, esses povo só não dão sentença, mas até informação de pessoas e advogados, eles passam para os promotores que são de fora e para os juízes também. Então, isso ocorre corriqueiramente nos interiores dos estados, nas comarcas pequenas. Portanto, eu sou contra esses funcionários que vêm de prefeitura, que servem na comarca, trabalhando com o processo dessa forma, nessa forma aniquilada. Está entendendo? Então, é isso que vocês vão deparar. São com essas questões que vocês, advogados novatos, que vão chegar agora para levar esse país nas costas, juridicamente falando, vão deparar com essas questões. Eu cheguei aqui com aquele romantismo de querer mudar o mundo, e quando topei com isso, caí do cavalo, mas aí sei ludibriar as questões. E outra, tenha conhecimento suficiente, portanto, você estude. Tenha conhecimento suficiente para quando o juiz bater em sua mesa, você bater na dele também. Lógico que sem ignorância, porque senão você será preso. Mas se o juiz lhe der uma ordem de prisão por desacatar a autoridade, de você o dê por abuso de poder, se ele estiver dentro da ilegalidade. Porque é o que mais está acontecendo nessas varas do interior, onde a maioria dos funcionários pertence a um nicho político, que é de oposição ao seu pensamento político, e faz com que as coisas contra você corram mais facilmente. E as coisas a favor, eles dificultam. Portanto, há essas questões, o juiz não sabe disso, o promotor e as corrigidorias, cá para nós. Essas daí, coitadas, é que não sabem mesmo. Lá na capital do estado, e se você recorrer a ela, entregar algum funcionário, algum estado, representar algum pro juiz, um promotor, aí é que as questões complicam para você. Mas a gente, por isso, não pode se acovardar e não deixar de estar representando esses profissionais quando eles errarem, porque isso é um crime de prevaricação e está lá substanciado no Código Penal brasileiro. Portanto, na primeira oportunidade que vocês tiverem, vocês entregam esse pessoal para as corrigidorias, tá bom? Tanto o servidor que agir dessa forma criminosa, quanto também o juiz, o promotor, todo mundo, tá bom? Pois beleza, meu nome é Toninho, quem quiser me processar, estou aqui. Um abraço a todos e tenham coragem, saiam das cápsulas de vocês, desse casulo, e mostrem as questões que ocorrem nos interiores dos estados. Portanto, com relação à justiça, a nota é praticamente um 4, de 1 a 10, tá bom? Tenho muita dificuldade com relação a isso. Valeu. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Tchau.